O alô pra mim, pegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai Foi o meu pai que me fez raça Desmatelado, raparigerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez raça Desmatelado, raparigerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, pegou o doutorzinho No meio da putaria, minha nariz estourou Todo arrumado, só com as copes do meu lado Eu sou raqueira famado Aonde eu chego tem alô O alô pra mim, pegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, pegou 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 o doutorzinho Sou conhecido como filho de papagem Bancadão GD-Som A potência do reggae sem limite Você está cortando GD-Som CD do Homem 24 Foi o meu pai, Bruno GD, a gente de Jurema Norte Desmatelado, raparigerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, que me fez a aço Desmatelado, raparigerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor O alô pra mim, pegou o doutorzinho O alô pra mim, pegou o doutorzinho O alô pra mim, pegou o doutor Sou conhecido como filho do doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho O alô pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papagem A pressão total Bancadão Genezol Bancadão Genezol Número 1 do Piauí Número 1 do Piauí Número 1 do Piauí Número 1 do Piauí